Brício C.B.S. Eu não tenho morre nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Brício C.B.S. Te amo demais, como eu te amo Te amo demais Palavra tal e mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Brício C.B.S. Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por Ele consentindo a salva O meu mais novo CD E a círita bataria Um abraço de Márcio José Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmunda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José Em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar Por telefone você não sente a minha dor E me desmunda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Vou por aí E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Noites frias madrugada Vou por aí E pra onde ir Tô por aí Tô por aí Perdi um cigarro Olha a perdida em altas madrugada Olha a perdida em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra onde ir Pra que sorrir Pra que sorrir Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela vem aí E ela vem aí Noites frias madrugada Vou por aí Eu morro de amor E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Noites frias madrugada Vou por aí E Vou por aí E Pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria E Léo de Bahia E a todo o povo de Léo Que acompanha o meu sucesso por aí Bristil C.B. Bristil C.B. Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Amor Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Bristil C.B. Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo, Malena Volta pra mim, volta, vai Só você me faz feliz Você é o grande amor da minha vida Volta pra mim, volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar um show de Márcio José Na sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena Se quer saber do meu bem Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Queres Acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes de você Bristeu Cedês Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Música Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Um abraço especial Para toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia Música E a todo o povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu, muito obrigado Música 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 Preciso de alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado sair do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te vi sofrer Me perdoa tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros do Estado da Bahia Que sempre levam meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Brício Cedês Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô magoado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinho Sem teus carinho Tô machucado 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 Você foi um laço Tô machucado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Sem teus carinho Tô machucado Você foi um tiro Certo Foi a pala Da paixão Você foi um laço Aberto Que laçou Meu coração E depois longe do outro Fazer dela Junta-te Eu não vivo Sem você Nem você Viver sem Prício Cedês Chega de quebrar a cara com você Já sei que consto um mal te amar no não dá mais No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva ou temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar pra barrar com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem a tarde toda, vivendo por viver Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Prício Cedês Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu! Prício Cedês Aqui toca só as melhores Conta ao reino e perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém insistir e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Prício Cedês E se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Um abraço especial pra toda essa galera de Itacaré E Serra Grande Que sempre curte o sucesso de Márcio José Bahia! Prício Cedês Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Prício Cedês Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo O meu coração vai O meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Se cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom Pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia É hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vai um abraço especial Pra toda a galera De Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Marcio José E Leos Bahia E agradecer mais uma vez Cid Tabacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cid Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você Não me esqueceu E a solidão não dura Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou Seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva pro show Pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99-B1-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você Não me esqueceu E a solidão não dura Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro 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 Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Tá dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sai Tá dentro do seu coração Que te machucou por dentro 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 Muitos mochis Muitos mochis Muitos mochis Muitos mochis Muitos mochis Muitos mochis Essa vida Muitos mochis 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 Muitos mochis